No espaço Bovinocultura de Leite, em uma parceria entre a Emater e a Embrapa, estão à disposição tecnologias que auxiliam na produção de leite e carne. Na 40ª edição da Expo Inter, houve o lançamento de mais uma cultivar de azevem. O analista da Embrapa, Clima Temperado Sérgio Bender, explica aos visitantes quais os benefícios deste novo cultivar. Bom, a Embrapa vem trabalhando no programa de melhoramento genético do azevem já há algum tempo. Dez anos atrás foi lançado a primeira cultivar, o BRS Ponteio, que tinha por característica ter um ciclo mais longo. Então, para aquele produtor que queria ter um volume maior de passo para um período maior, ele atendia bem a essa necessidade. O BRS Integração, ele justamente visa atender aquele produtor que trabalha com a integração com lavoura. Então, é um azevem que tem um ciclo um pouquinho mais curto do que o ponteio, mas ele tem uma produtividade superior. Mesmo num ciclo menor, ele consegue produzir mais matéria verde do que os concorrentes. E por que isso? Ele tem a característica de ser uma planta mais ereta, ele consegue ter com isso uma boa resistência ao acamamento e a qualidade dele permanece similar aos outros materiais de azevem. E como ela pode contribuir para o planejamento para o sistema forrageiro? A gente sabe que nesse período agora que a gente vai ingressar é o período de vazio forrageiro. Então, o azevem, com esse ciclo mais curto, ele permite que o produtor possa introduzir uma cultura de verão em um tempo anterior. Então, dessa forma, dentro desse bom planejamento forrageiro, ele vai conseguir fechar melhor esse período. Sem perder a qualidade e sem perder a quantidade de pasto, que muitas vezes é o maior problema que o produtor enfrenta. Tem períodos que ele vai ter menos oferta e com isso ele acaba perdendo ou leite ou carne. Para um bom planejamento forrageiro, a Embrapa desenvolveu um folder onde tem as informações com relação aos cultivares que já estão hoje disponíveis para os produtores do mercado. Então, a gente tem espécies de trigo, de centeio, de aveia, azevem, de trevo, cornichão, capim, milheto, sorgo. Todos os materiais têm aqui nesse folder as orientações com relação à profundidade de semeadura, com relação ao espaçamento, à densidade. E uma das coisas que a gente julga mais importante, que é a altura de entrada e a altura de saída, para que a gente possa respeitar o ciclo dessas forrageiras. Dessa forma, a gente consegue otimizar o máximo possível cada cultivar, sem prejudicar a planta e tendo melhor qualidade. Com isso, a gente vai ter um melhor resultado também na criação, quer seja leite ou quer seja carne. E, por fim, a questão das informações com relação à época de plantio e período de disponibilidade dessas forrageiras. Com isso, o produtor ou o técnico consegue montar um planejamento estratégico para não ter riscos de ter vazios forrageiros durante o período do ano. Quando o pasto estiver nessa altura aqui, é o período que pode colocar os animais dentro. Porque se a gente olhar, aqui eu tenho menos pasto do que nessa condição. Então, aqui ainda está muito cedo. Com isso, eu vou fazer com que o animal acabe consumindo a pouca reserva que tem e eu não deixo reserva para a planta. Sérgio, explica para a gente, então, como é que funciona o processo de multiplicação das mudas. Normalmente, o produtor utiliza os colmos, né? E ele pega uma cana como essa, por exemplo, ou um pouquinho menor, e enterra diretamente no solo. A gente está demonstrando aqui que ele pode utilizar melhor esse colmo que ele tem na propriedade. A gente sabe que cada inserção de nó é uma muda em potencial. Então, ele pode pegar e cortar esse colmo nessa posição. Tem a gema, né? Que vai produzir a inserção, a vegetação. Depois a gente coloca num copo com substrato, né? E, depois de 15 ou 20 dias, a gente vai ter, então, a muda já enraizada, pronta para fazer o transplante. Dessa forma, a gente consegue ter uma muda de qualidade, consegue ter um aproveitamento melhor do material e não tem aqueles problemas que, às vezes, tem quando o produtor planta diretamente o colmo e aí, por uma questão climática, acaba não desenvolvendo. Então, tem aqueles espaços abertos na área de pastagem que não vai produzir forrageira nenhuma e, com isso, ele tem prejuízo, então. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto